Fala Mãe de Tecnologia, tudo bem você? Eu sou o Guilherme Votariz e você está no canal G Tecnologia e hoje eu estou aqui com essas duas belezuras, o Redmi Note 7 e o Motorola One Vision para a gente fazer um teste aqui. Então eu vou fazer um teste olhando primeiro sobre o design depois sobre o processamento e por último sobre as câmeras e outros quesitos e no final eu vou falar qual dos dois vale a pena. Será que o Redmi Note 7 vai ganhar ou o Motorola One Vision? Então se você tem uma aposta, já comenta aqui embaixo agora qual vai ganhar, o Redmi Note 7 ou o Motorola One Vision? Então bora para o vídeo para começar o teste. Então vamos começar o comparativo aqui. Na minha direita nós temos aqui o Motorola One Vision e aqui nós temos o Redmi Note 7. Então vamos começar antes de olhar aqui o design e vamos olhar o que vem na caixa de cada um. Deixa eu colocar eles aqui para o lado. Primeiro nós vamos olhar a caixa do Redmi Note 7. Aqui do lado de fora você já percebe que ele vem com a capa de proteção e aqui nós temos um carregador, que é um carregador bem rápido, um super charge e temos aqui um cabo tipo C. Agora vamos olhar a caixa do Motorola One Vision, olha só. O Motorola One Vision é um produto nacional, então com certeza ele é global. Aqui nós temos o removedor de chip que está aqui. Aqui dentro veio a capa e o manual também, como vocês podem ver, a capa veio aqui dentro. E aqui no Motorola One Vision ele vem com o carregador do boot charge também, o cabo tipo C. E temos também um fone de ouvido aqui da Motorola. Esse fone de ouvido é um fone de ouvido aí muito bom, aquele intra-auricular que vem com essa borrachinha. E aqui dentro ele tem outras borrachinhas também para você trocar. Temos aqui na direita o Motorola One Vision e aqui o Redmi Note 7. Vamos começar olhando pela parte de trás. Aqui na parte de trás, ambos são muito parecidos, como você pode ver. Aqui tem as duas câmeras. Os dois tem câmera de 48 megapixels e uma câmera wide também. E eles têm aqui o flash que fica aqui embaixo, na mesma posição, e o leitor digital aqui também. E uma coisa que é muito parecida também é que ambos são azuis, né? Tem outras cores do Redmi Note 7, um preto e a vermelha, que é uma cor muito bonita também. E no One Vision nós temos a azul e a cor bronze, né? Os dois têm uma traseira de vidro. Isso que é muito legal. Os dois aí têm a traseira de vidro, que é algo comum entre os dois. E na tela a gente percebe aqui a primeira diferença, que é a câmera frontal. A câmera frontal do One Vision é o furo na tela que fica aqui no canto esquerdo, e o Redmi Note 7 é uma câmera que fica no notch em gota. A tela do Motorola One Vision é uma tela maior para cima e um pouquinho menor para o lado. Como você consegue perceber aqui, ela é menor um pouquinho para o lado, só que ela é um pouquinho maior para cima. A tela do One Vision é uma tela de proporção 21 por 9. Já a tela do Redmi Note 7 é uma tela de proporção 19,5 por 9. Uma diferença que você consegue perceber aqui visivelmente. O One Vision tem aí a proporção Cinema Vision e o Redmi Note 7 tem a proporção normal. As telas dos dois é uma tela IPS LCD. O Redmi Note 7 tem uma tela de 2340 por 1080p, uma tela de 6,3 polegadas. E o One Vision também tem uma tela de 6,3 polegadas, porém uma resolução de 2520 por 1080p. Aqui você percebe que embaixo nós temos ambos os cabos tipo C. Temos os speakers e o microfone aqui embaixo. Aqui do lado direito nós temos o botão de power e de volume. Aqui na parte de cima nós temos a entrada de fone de ouvido nos dois, o microfone de ruído e o Redmi Note 7 tem um sensor infravermelho diferente do One Vision. Você percebe que as duas gavetas de chips são iguais, tanto do Redmi Note 7 quanto do One Vision. Os dois têm aqui a entrada para um chip mais o cartão de memória ou dois chips. Então, com relação ao design, eu gostei muito dos dois. Mas eu vou dar o ponto do design aqui para o Motorola One Vision, que ele tem um design inovador, que é o do Cinema Vision, que eu acho que fica muito bom para você ver vídeos e ver filmes aí no seu celular. Então, o comparativo do design, quem ganhou foi o Motorola One Vision, na minha opinião. Agora vamos aqui para ver quem é o melhor no processamento. Então, o One Vision já tinha feito um teste daqui e vamos fazer o teste novamente. Vou deixar os dois fazendo o teste enquanto eu falo para vocês quais que são os processamentos. Aqui em cima nós temos o One Vision, aqui embaixo o Redmi Note 7. O Redmi Note 7 tem 4 GB de RAM ou uma versão de 6 GB de RAM. Ele tem também 32 GB de armazenamento, 64 GB ou 128 GB, essas três versões. O que nós estamos testando é uma versão de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Ele tem 4.000 mAh de bateria e um Snapdragon 660 de 14 nanômetros que roda 2.2 GHz. Já o Motorola One Vision, ele tem aí uma versão de 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Ele tem também 3.500 mAh de bateria e o processador dele é um processador da Samsung, o Exynos 9609 que roda 2.2 GHz. Então, o teste do AnTuTu está terminado. O Redmi Note 7 teve a pontuação de 139.000 e o Motorola One Vision teve uma pontuação maior do que o Redmi Note 7 de 148.293. Olha só! Então, eu vou mostrar para vocês se essa diferença aqui de pontuação no AnTuTu tem diferença aí na hora de jogar. Vamos abrir aqui o PUBG Mobile para ver se tem muita diferença aqui na hora que você vai jogar com os dois. Então, aqui no jogo do PUBG Mobile, você já percebe a diferença. Aqui no Motorola One Vision, que está aqui na parte de cima, você percebe que eu consegui colocar na qualidade HDR e no Ultra. E aqui já no Redmi Note 7, eu consegui colocar apenas no HD, o HDR não está disponível e na resolução alta aqui também. Então, vamos colocar um jogo para iniciar aqui. E a diferença que você percebe aqui é a questão da tela. O Motorola One Vision, a câmera fica escondida aqui, ela não participa da tela. Já no Redmi Note 7, o Notting Gota fica aqui aparecendo no jogo. Então, estamos aqui com o jogo fluindo. Aqui na parte de cima, nós temos o Motorola One Vision. E aqui embaixo... Opa! E aqui embaixo, nós temos o Redmi Note 7. Então, como você pode ver, ambos os jogos, dá para jogar tranquilamente aí. A única diferença é que o Motorola One, ele tem aí a versão que você consegue jogar no Ultra e no HDR. É diferente do Redmi Note 7, que você joga aí no gráfico mais baixo. Quem ganha com relação ao processamento é o Motorola One Vision. Mas, com relação à bateria, quem ganha é o Redmi Note 7. O Redmi Note 7 tem a bateria de 4.000 mAh, ao contrário aí do Motorola One Vision, que tem a bateria de apenas 3.500 mAh. Agora, estamos chegando na última parte do teste, que é para falar sobre as câmeras e qual dos dois vale a pena. Mas, antes disso, quero te falar que se você já está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida. E aqui embaixo, eu vou estar deixando o link na descrição dos dois celulares. Tanto o Redmi Note 7 quanto o Motorola One Vision dão uma promoção muito massa que está rolando na Amazon. E essa promoção está acontecendo somente no dia de hoje, no dia do lançamento desse vídeo. Então, se você está assistindo esse vídeo no dia do lançamento, aproveite e clica aqui no link da Amazon e adquira o seu Redmi Note 7 ou o seu Motorola One Vision. Então, bora pro teste terminar aqui este embate. Agora, vamos ver com relação às câmeras. O Redmi Note 7 tem uma câmera frontal de 13 megapixels e o One Vision tem uma câmera frontal de 25 megapixels. Na câmera traseira, ambos têm aí uma câmera de 48 megapixels e uma secundária de 5 megapixels. Já o Redmi Note 7 grava em até 1080p a 60 fps. E o Motorola One Vision grava em até 4k a 30 fps. E a questão da gravação do vídeo aí, você percebe que o Motorola One Vision tem uma gravação de vídeo melhor do que a do Redmi Note 7. No entanto, na prática, a gente vai ver aqui as fotos que a gente tirou com o Redmi Note 7 e o Motorola One Vision e vamos fazer um comparativo aqui lado a lado. Essa aqui é a primeira foto que a gente está fazendo um comparativo. O Motorola One Vision, como você pode perceber, ele teve uma foto aqui que ficou um pouco mais escura. E o Motorola One Vision não tem a versão da Gcam. E o Redmi Note 7 tirou aqui essa foto na câmera normal e essa foto aqui na Gcam. Então, você percebe claramente a diferença aqui da imagem, de uma imagem que é da Gcam e de uma imagem aqui do One Vision que não é na Gcam. Aqui em cima a qualidade do One Vision e aqui embaixo a qualidade do Redmi Note 7. As fotos, elas estão bem parecidas, mas no Redmi Note 7 parece. O verde dele está mais vivo. Aqui vamos ver o vídeo gravado na câmera frontal do Motorola One Vision com o Redmi Note 7. Vamos escutar aqui o áudio. Esse é o vídeo gravado pela Gcam no Note 7. E aqui dá para você perceber como que está o áudio. E aí, o áudio ficou legal? E agora no Motorola One Vision. Esse vídeo está sendo gravado pela câmera frontal do Motorola One Vision. E aqui dá para você perceber como que está a questão do volume do áudio. Você está gostando? Agora nós temos uma foto aqui tirada com baixa luz. Aqui na Gcam do Note 7. E aqui no modo normal aí do Motorola One Vision que o modo noturno dele não funciona na câmera frontal. Já na Gcam funciona na câmera frontal. Aqui nós temos uma imagem que eu tirei aqui do ambiente totalmente escuro. Essa daqui é a Gcam do Note 7. E essa daqui é a câmera no modo normal do Motorola One Vision. A diferença está bem pouquinha aqui. E aqui já o modo noturno. Esse aqui é o modo noturno do One Vision. E esse aqui é o modo noturno do Note 7. O modo noturno do One Vision ficou melhor daqui do modo noturno do Note 7. Mas a Gcam aqui ficou melhor do que o modo noturno do One Vision. E ficou bem parecida aqui. Só que a Gcam ainda ficou melhor do que o modo normal do One Vision. Como você pode perceber, o One Vision está com muito ruído. Então, com relação às câmeras, tanto na câmera frontal como na câmera traseira, quem ganhou aqui foi o Redmi Note 7, na minha opinião. Agora, com relação a outros detalhes, como por exemplo, a altura do som. Eu gostei muito da altura do som do Motorola One Vision. É um som muito alto, muito claro, com balanço muito bom. O Redmi Note 7 também tem um som muito alto, só que o One Vision fica um pouquinho melhor. Com relação à gravação do microfone, o Note 7 tem uma gravação do microfone meio metalizada ainda. E o One Vision tem uma gravação do microfone bom, porém a gravação ainda não é excelente. É uma gravação de qualidade boa. E com relação aos movimentos de tela, eu gosto muito dos movimentos aqui do Redmi Note 7. Que você puxar aqui, ele vai lá para os aplicativos. Se você tiver aqui e fazer aqui, ele sai, ele volta uma, ele sai do aplicativo. Já no Motorola One Vision, você vai utilizar, por exemplo, essa barrinha aqui embaixo. Então, se você fizer aqui para cima, ele vai abrir aí os aplicativos. Se você só aperta, ele vai para a tela inicial. E se você vai para o lado, ele volta o aplicativo anterior. E se você vai para o outro, ele sai do aplicativo. Então, eu acho melhor o gesto aqui do Redmi Note 7, mas o do Motorola One Vision também é legal. Agora, o veredito final. O One Vision, ele tem um preço aí que gira por volta de R$ 1.319. Ele chegou a custar até R$ 2.000 no seu lançamento. E o Redmi Note 7, ele tem um preço que gira por volta aí de R$ 950 a R$ 1.300. Então, com relação ao preço, o Redmi Note 7 é mais barato do que o Motorola One Vision. Mas, para mim, com relação a todos os cooperativos de desempenho, se você comparar aí com o preço mais barato dos dois, eu garanto que o Motorola One Vision, ele tem aí umas condições melhores e ele vale mais a pena aqui do que o Redmi Note 7. Se você encontrar o One Vision por volta de R$ 1.300, ele vale mais a pena do que o Redmi Note 7. Agora, se você encontrar o One Vision mais caro do que R$ 1.300, ele não vai valer a pena. E sim, vai valer a pena o Redmi Note 7 pelo preço aí de mais ou menos R$ 950. Então, o comparativo, quem ganhou foi o Motorola One Vision. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se você achou que o comparativo valeu a pena, se o comparativo foi bom mesmo ou se você não gostou do comparativo, comenta aqui embaixo para a gente poder melhorar cada vez mais o vídeo. Então, é isso. Se você gostou, já deixe sua curtida, se inscreva no canal, ative as notificações porque aqui tem vídeo de segunda a sexta a partir das 6 horas da noite. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais porque lá eu estou postando conteúdo exclusivo, principalmente para o Instagram, praticamente todos os dias. Então, unboxes de produtos, análises mais do dia a dia, está tudo lá no Instagram. Então, não se esqueça de clicar aqui no Instagram e ir lá se inscrever. E não se esqueça de clicar aqui e aproveitar a promoção da Amazon que está rolando só hoje. E se você não está vendo esse vídeo no dia do lançamento, não se preocupe. Clica aí e veja se está tendo uma promoção no dia que você está vendo esse vídeo. Então, é isso. Se inscreva em sociais. Tenho juiz. Até o próximo vídeo. Abraços.